Olha a música nova do Robertinho na pisada Falou que eu é o homem da sua vida Mas bastou uma semana pra trocar tudo com barra e bebida Fico vendo seus stories e parei pra com as suas amigas Aí você se arrependeu Quando viu que perdeu o homem da sua vida Vai, vai de uma vez No peito ficou uma ferida Mas comecei uma nova vida Vai, vai de uma vez No peito ficou uma ferida Mas comecei uma nova vida É sofrida, não é doida essa canção Você me jurou amor Falou que eu é o homem da sua vida É sofrida, não é doida Mas bastou uma semana pra trocar tudo com barra e bebida Fico vendo seus stories e parei pra com as suas amigas Aí você se arrependeu Quando viu que perdeu o homem da sua vida Vai, vai de uma vez No peito ficou uma ferida Mas comecei uma nova vida Vai, vai de uma vez No peito ficou uma ferida Mas comecei uma nova vida Quando o sucesso é esse Na pisada Só enxerga e derrama É o nome do grupo Moraes, é Estilo Sucesso novo, Robertinho Vai de uma vez Robertinho, na pisada